O presidente da República, João Lourenço, vai avistar-se em Washington com o seu homólogo americano, Joe Biden, na próxima quinta-feira, dia 30 de novembro. O porta-voz da Casa Branca disse que o encontro visa assinalar os 30 anos das relações diplomáticas entre os dois países. João Lourenço e Joe Biden vão discutir os meios de aprofundar a cooperação bilateral no comércio, investimentos, clima e energia. E ainda o anunciado projeto de investimento no corredor do Lubito. O corredor do Lubito vai dar a oportunidade de unir a África, o continente, do Atlântico para o Oceano Índico. Portanto, já é uma malha que vai abranger três ou quatro países. A Angola, a República Democrática do Congo, a Zamba e a Tanzânia. Portanto, este corte do Atlântico ao Índico está feito e agora vai ser necessário do norte a sul para fazer a interligação. Um continente só desenvolve quando há livre circulação de bens e serviços. Portanto, tratando-se desta a intenção dos Estados Unidos, eles querem atuar exatamente nesses pontos que facilmente venham a acelerar o desenvolvimento do continente. O presidente da Câmara de Comércio americana em Angola considera que as reformas realizadas pelo governo do presidente João Lourenço também estão na base deste encontro. Esse é o corolário dos esforços que a sua excelência, o senhor presidente, João Lourenço, tem vindo a desenvolver-se desde o primeiro dia que assumiu a liderança do país. Foi bastante inteligente, naturalmente, na estratégia que tentou, que definiu, porque acabou por enverdar por reformas que agradaram bastante à administração americana. E mesmo durante a administração Trump, naturalmente ficou tão impressionado com o desempenho do presidente que mandou aqui o seu secretário de Estado. Portanto, a estratégia definida pelo presidente João Lourenço em apostar na transparência, na boa governança, na luta no combate à corrupção, na defesa dos direitos humanos e também na elevação do género. Isso garantiu ao presidente uma imagem que foi capaz de impressionar a administração e o tecido empresarial americano. A reunião da próxima quinta-feira entre o presidente da República, João Lourenço, e o presidente norte-americano, Joe Biden, vai aprofundar os temas acordados na cimeira Estados Unidos da América-África realizada em Washington, em dezembro de 2022, especificamente em como os Estados Unidos da América e as nações africanas e povos podem continuar a trabalhar em conjunto para fazer face aos desafios regionais e globais. Joe Biden acredita no nosso país, na nossa Angola, porque não. Agora, o que é necessário é ele. Estamos focalizados, tomamos isso como um desafio, como um sonho e prosseguimos os nossos sonhos. Portanto, eu tenho, renasce mais esperança e consolida mais esperança agora com esse encontro entre o presidente Joe Biden e o presidente João Lourenço. Essa esperança de realizar o sonho. Angola é desenvolvida, Angola fazer parte do G30. G30, o que é fazer parte do G30? Angola fazer parte dos 30 países mais desenvolvidos do mundo, não da África, do mundo. O presidente Joe Biden falou África, mas não devemos parar. Se ele acredita que nós podemos chegar à África, nós devemos acreditar que podemos atingir o mundo. G30 é um desafio que gostaríamos que a AMX gostaria de lançar a nossa liderança. A aumentar as exportações de Angola para os Estados Unidos da América também faz parte da estratégia de Angola nesta fase de cooperação com os Estados Unidos da América. Eu penso que com esse encontro será a consolidação, porque o tecido empresarial americano vai despertar ainda mais com esse encontro, porque isso vai ser notícia. E, portanto, acredito que também deste lado poderemos contar com alguma sensibilidade de alguns decision makers, as pessoas que têm tomado algumas decisões, porque muito recentemente, na quinta-feira passada, fechamos o contrato com a maior cadeia do mundo, e a americana, portanto, a Hilton. Mas paquetes que puderam acompanhar, uma das questões que eles levantaram foram que estiveram 15 anos a tentar lutar e a tentar entrar no mercado. Portanto, se uma cadeia como a Hilton, que uma vez presente no mercado, transmite confiança e segurança aos outros investidores, passando a mensagem de que se estamos aqui é porque acreditamos no mercado. E quando a Hilton está presente no mercado, vêm todas as outras atrás, porque acreditam que se é a Hilton está bem, é porque estes poderão estar bem. Angola e os Estados Unidos da América estabeleceram relações diplomáticas formais em 1993. Angola é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos da América na África subsaariana, devido, sobretudo, à exportação de petróleo. Os dois países cooperam em vários domínios, com realce para o comércio, as finanças, energia, indústria transformadora, segurança, saúde e justiça.